Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje a Fran tá fazendo uma mentoria ali, e o almoço hoje sobeu pra mim, né? Então eu vou fazer um almoço aqui, que eu vou fazer um arroz com carne de lata. Gente, pense no tribom, vou fazer aqui, me acompanha aí, o que nós vamos fazer agora? Enquanto isso eu vou comer aqui um açaí, tá? Por causa de você ir assim, ó, bagunçado, aqui a gente só vem com uma vez por semana, a gente só vai olhar o frango, aí vai acumulando, acumulando. Pessoal, primeiramente vamos pegar a carne lá na lata, me acompanha aí, tá? Olha pessoal, aqui tá a banha de porco, carne de lata, carne de lata, farinha na lata, tudo na lata aqui em casa. Essas, essas lá, a gente, vocês encontram nas lojas de produtos da Copa e Quadra. E lembrando que elas tem que ficar bem placadinhas, bem fechadinhas mesmo. Manteiga só tá, né? Tá, isso já tá acabando. Aqui tinha dado só melo, né? Olha pessoal, costela. Tchau. 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 Prontinho. terminou de tirar da lata lá cara agora vamos lá gente essa comida eu nunca vi eu que inventei essa comida não sei se vocês fazem a gente faz a Maria Isabel com carne de vaca um monte de coisa então eu vou fazer a Maria Isabel também com carne de porco pessoal lembrando que é bom vocês usarem essa colherzinha aqui que ela tem uns furinhos aí a banha não diminui a banha lembrando que a carne já é temperada vou botar sal bem pouquinho agora eu pego uma cabeça de cebola média é o que é isso aí não é para parar lá ó ó ó ó ó ó ó ó E assim ficou pronto. Pessoal, lembrando aí gente, não esqueça de ir lá no canal da Camille, prestigiar ela lá, aquela garota simpática viu, muita gente boa. Então vamos lá, curtir o vídeo dela, Camille Mota, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, viu? Olha aí pessoal, lembrando que se você for colocar sal é muito pouco, né? Que a carne de lata já é temperada gente. É um creme salgado demais que a comida. Mostra lá o tempero que eu fiz amor. Olha o tamanho do pote gente. Olha gente, tem pimentas vermelhinhas que vocês estão vendo, é só malagueira. E o verde é só pimenta de pote. Pensa no cheiro. Tá bom. Lembrando pessoal, que eu faço sempre isso aqui, ó. Quando o pedaço é grande, eu fico ele assim, tá vendo? Pode ficar muito. Essa comida não é muito comum por aqui não, né? Mas eu fiz uma vez e deu certo. Eu gosto. Aqui tá o nosso arroz. Tá vendo o nosso arroz aqui? Lavado, viu gente? Eu lavo três leis do arroz, pra poder pôr na panela. Aí você vem e coloca. Vocês vão falar, esse tanto de arroz, gente. Gente, os cachorros também comem esse arroz, tá vendo? Nosso cachorro grande ali, o guerreiro e o pretinho. Tem que ter um arrozinho pra eles todo dia, pra misturar na ração. Porque eles não comem a ração muito grande. É porque talvez da onde eles veem, eles comiam o arroz, né amor? É, acho que lá em fogueira nada. Olha, tá vendo? Joga ele bem na forradinha. Gente, sente o cheiro. Eu parei tudo pra gente cheirar e comer. Tão sentindo? Ele deve tá falando aí, né gente? E a colher de alumínio. Gente, é porque eu peguei a carne de coco com a colher de alumínio e se sim. Olha aí, tá vendo? Agora eu peguei a outra colher, mais apropriado. A gente tem razão, é porque a gente esquece. Esse trem é bom, viu gente? Se vocês fizeram, vocês vão gostar. Olha só, pessoal, tá vendo? Tá bem. Agora eu vou pegar, vamos pôr a água, tá? A água tá aqui no fogo. Nós vamos colocar aqui dentro. Deixa eu colocar o fogo aqui certinho. Agora, pessoal, é só esperar. Secar a água, né? Correr pro abraço. Correr pro abraço. A Fran não gosta, né? Eu vou retar rapidinho aqui. Pessoal, dá só uma olhadinha aqui no nosso arroz. Como é que ele ficou? Olha. Soltinho, tá vendo? Ele tá uns pedacinhos de carne de porco, tá vendo? Delícia, gente. E nós vamos almoçar em mesa hoje, não. Aqui tá quente demais. E geralmente quem arruma a mesa é a Fran. E hoje ela tá muito ocupada. Nós vamos almoçar aqui mesmo. Não peço em ventilador ali. Porque tá quente, gente. Que misericórdia, né? Vamos mandar uma chuva logo pra nós. Nós vamos derreter tudo. Vai ficar só as banhas. Gente, eu falei pra ele. Edmilson, faz lá no fogão a lenha. Ah, hoje eu não tava afim de acender a caipira, não. Tá quente demais. Que misericórdia. Aí eu falei pra ele. Amor, vamos arrumar a mesa lá fora. Nós vamos comer aqui, Miriam. E ele disse que nós vamos comer aqui, gente. No pé do ventilador. Porque tá muito calor. E eu tô super ocupada que ele tava estudando, ó. E aí ele... Ele não quis nem saber de lá pra fora. Olha só, pessoal. Eu vou botar logo o meu aqui. Que eu sou mais velho mesmo. Do que a Fran. Só um mês, só um mês. Aí eu venho aqui, gente. Ó, tem uma saladinha da hora aqui. Você comendo salada, amor. Eu vou registrar isso aqui mesmo. Tem que registrar, porque isso... Eu gosto de salada assim também, gente. Simplesinha. Um tomate, um repolho. Aqui a franqueção é com a corvo também. A corvo é muito boa. Mas eu não gosto daqueles saladas cheias de coisa, não. Eu gosto dessa simplesinha mesmo. Tomate, repolho. E pronto. Gente, tá um cheiro delicioso, viu? Eu vou ali agora também pegar uma banana, gente. Nossa banana tá uma dorinha. Banana roxa. Olha só, pessoal, meu pratinho. A Fran não gosta que eu faça a Maria Isabel, a carne de coco. Não gosta de jeito nenhum, viu, gente? Porque ele se come demais. Falei, é só se controlar. Controlar com a comida boa dessa. Quem é, amor? Tem que tomar um calmante, então. Mas o trem é bom, viu, gente? Olha só o pratinho aqui, bonitinho. Salada, banana. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. E todos na paz de Cristo, viu? Amém?